Eu cheguei na porta do camarão e disse assim, ó Pode arrumar a barra que eu vim tirar, você lhe pensa que é Pode abrir chica, roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai se pensar, eu sou mulher que eu vou te dar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabalé A partir de hoje tu não tem mais raparinha, você vai ser a mulher da minha vida Você tá rindo, menino? Pode arrumar a barra que eu vim tirar, você lhe pensa que é Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, não tô nem aí, eu vou te falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabalé A partir de hoje tu não é mais raparinha, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabalé A partir de hoje tu não é mais raparinha, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais raparinha, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais raparinha, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais raparinha, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais raparinha, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais raparinha, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais raparinha, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais raparinha, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais raparinha, você vai ser a mulher da minha vida Só foi aí, não deixou falar Amarim, hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré Amarim, hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Amarim, hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré Amarim, hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Amarim, hoje tu não é mais rapariga